Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer aqui um excelente clareador para pele natural. Hoje eu vou tratar de melasma no canal. E nada mais nada menos, eu trouxe para dentro do nosso canal o contexto da natureza, gente. Olha que coisa mais linda! Hoje eu vou falar delas, das flores, gente. Então, eu vou trazer hoje aqui um clareador para melasma, mas clareia mesmo, gente. É o clareador mais eficaz que eu já tive na minha vida, porque eu tenho esse problema sempre que eu saio no sol, as manchas aparecem e elas ficam bem visíveis na pele, porque o sol dá uma escurecida na pele, né? E agora mesmo eu estou com bastante protetor na minha pele para não ter esse problema, porque o protetor ajuda. Mas a gente precisa usar um tônico, um clareador toda noite. Quando a gente dorme, a pele descansa e descansando ela vai automaticamente rejuvenescer, rejuvenescer. Ela produz um óleo, ela mesmo produz um óleo sozinha. Só que quando você passa esse clareador na sua pele, vai ativar essas células para ajudar a abrir os poros, para clarear, entendeu? E esse clareador vai ser feito das rosas, ó. Fica ligadinho aí no canal que eu vou explicar você a fazer, tá bom? Já deixa seu like, se inscreve compartilha no canal, porque vai ser muito legal hoje, gente. Muito legal mesmo. E você compartilhando, deixando o like, vai ajudar outras pessoas. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, para a gente trazer muitas coisas gostosas aqui para vocês. Receitas, dicas, cabelo, pele, unha, pomadas, remédios, aqui tem de tudo, tá bom? Seja muito bem-vinda ao membro da nossa família, ok? Então, gente, é como que age esse tônico, esse... Eu falo assim que para mim é um elixir da pele, né? Então, gente, é tonificação, nutrição, regeneração celular e revitalização, tá bom, gente? Então, eu vou tratar hoje de elixir para pele, porque ele vai clarear muito a sua pele. Hoje, acabe com as melasma já, tá bom? Para conseguir fazer esse elixir, é necessário você saber extrair naturalmente os benefícios que tem na rosa, na pétala da rosa. Então, você vai aprender comigo aqui, que eu vou ensinar você, com apenas dois ingredientes a fazer esse elixir, esse produto para limpar a sua pele. Ele vai hidratar e clarear muito a sua pele, porque a rosa, ela contém um componente nela hiperclareador, tá? E eu vou explicar para você agora. Existem duas maneiras de você extrair esse mega óleo para a sua pele. O primeiro é deixando de molho agir em um óleo por um mês, deixando totalmente. Você coloca, igual eu vou ensinar você a fazer, qual é o óleo, eu ainda vou passar e você deixa agir naturalmente por um mês. Depois de um mês, você vai fazer o que eu vou falar para você. E existe a segunda opção, é deixando agir o sol naturalmente, tá bom? É o que eu vou passar agora para vocês. Fiquem ligadinhos aí. Já se inscreve, compartilha, porque o vídeo hoje está top. A terceira é bem mais eficiente para você extrair o óleo. O produto que eu vou precisar que você extraia da flor é mais eficiente ainda. Agora eu vou mostrar para você como que você vai fazer, tá bom? E vai ser muito 10 a receita, porque, gente, as meninas aqui estão usando muito e está funcionando como o óleo de rosa mosqueta, mas da natureza, tá bom, gente? Então a gente vai precisar de o óleo da rosa mosqueta e da pétala da flor, tá? Eu vou ensinar você agora. Veja comigo, passo a passo, como fazer. Bom, gente, como a rosa é rica em proliferenoides, que é uma opção, um tratamento que tem dela próprio, ele clareia demais a pele, proliferenoides. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que o proliferenoide é uma substância que contém somente na pétala da flor, clareador instantâneo da pele, mas tem que ser usado à noite, tá bom? Você vai passar para você dormir. Então vamos lá, a gente vai usar, ó, eu vou usar o duas rosas, ó, arranca a rosa, duas aqui, ó, assim. Aí você vai precisar de um potinho assim, ó, tá? Assim. Eu estou improvisando aqui porque eu estou junto com as flores. Mostra aqui, Kaique. Aí, meninas, vocês vão fazer assim, ó, prestem atenção. Com o calor da sua mão, você vai fazer um elixir, um óleo essencial para a sua pele. Clareie já a sua pele, ilumine já a sua pele, tá? Retirando todas as proporções ruins da pele e livrando elas de radicais livres. Ó, agora a gente vai colocar aqui dentro, tá vendo? E a gente vai usar óleo de rosa mosqueta. É um óleo essencial muito bom, maravilhoso, feito da natureza. Ó, meninas, estou fazendo para mim e passando para vocês. Desde já um abraço, eu amo todas vocês, viu? Muito obrigada por vocês compartilharem o nosso vídeo, se inscrever, tá? Se você não é inscrito, se gostar do nosso canal, se inscreve, por favor. Deixa o like, meninas, que é para outras também poder fazer, tá bom? Cobrindo assim, ó, desse jeito, eu gastei quase tudo aqui. O óleo é bem baratinho. Você vai mexer, bem mexidinho o óleo de rosa mosqueta, mas as rosas, tá? Mas, Jana, de onde você aprende essas coisas? Gente, a sabedoria, como eu já falei para vocês, eu sou descendente de índio e eu tenho muita sabedoria com as plantas e eu faço isso daqui para mim, faço para as minhas vizinhas quando elas pedem e, gente, dá muito certo, viu? Porque o que eu fiz para o Caíque para as espinhas de açafrão, sarou. Ó, agora, meninas, o que a gente vai fazer? Feito isso, eu vou arrancar uma pétala aqui, ó, uma rosa aqui, presta atenção. Vocês vão precisar de torno de três rosas e ela vai servir para tampar o nosso óleo essencial. Olha, tá vendo? Você vai precisar deixá-lo descansar pelo menos três a cinco dias. Agora, eu vou ensinar para vocês o componente de como que vai sair todas as propriedades boas para a sua pele, para clarear as melasmas, meninas, ó. Acabe já com a sua melasma, tá bom? Aí, você vai deixar no sol, assim, ó. Em qualquer lugar da sua casa, desde que tenha sol, vai bater sol, não pode molhar, tá bom? Você tem que deixar de três a cinco dias no sol. Feito isso, você vai pegar uma gota desse óleo que está aqui, adicionar uma gotinha na sua mão, assim, ó, dessa forma, ó, uma gota mais ou menos. Não pode colocar muito, tá bom? Uma gota assim já é o suficiente. Aí, você vai colocar uma pomada do seu gosto. No caso, lá de casa, a gente usa anistatina, tá? Se você quiser também usar nívea, também pode. Você vai adicionar um cremezinho aqui, ó, e vai usar na sua pele, certo? Você vai passar a noite antes de você dormir. Esse tratamento será feito de três a seis meses e depois você volta aqui no canal para me falar o resultado. Mas, se você não fazer, não levar a sério, não vai clarear, gente. Não vai dar resultado. Então, levem tudo a sério o que eu tô falando, porque é verdade, é comprovado. A flor tem uma potência muito grande para a pele, porque o componente dela é mega clareador. Acredite, dá certo. Faça aí e depois você me conte aqui nos comentários qual foi o resultado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus, meninas. Muito obrigada por o like e fiquem até com o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!